Oi meninas, eu sou o Angelo Antônio da MZQ e hoje nós vamos falar sobre os benefícios do uso do couro legítimo na produção de calçadas. Como nós sabemos, o mundo da moda é muito vasto e ele está em constante evolução e a cada dia surgem materiais novos para a produção de artigos de moda. Mas o couro legítimo, ele continua sendo um dos materiais mais valorizados e mais usados na produção de calçados e bolsas. Isso porque ele é um material atemporal e muito durável. Nesse vídeo, nós vamos falar para você que é uma amante ávida de calçados e já tem a sua coleção e também para você que está procurando simplesmente um calçado confortável, durável e atemporal. O couro, ele se adapta aos estilos de todo mundo e a diferentes idades. Então, vejam só os benefícios do couro na produção de calçados. Um dos benefícios que mais se destaca é a durabilidade do couro. Isso porque, por ser um material natural, o couro legítimo não se desfaz com o tempo, diferente de alguns outros materiais sintéticos. Então, a durabilidade do couro legítimo é muito grande. Isso faz até mesmo com que, olhando a longo prazo, o calçado feito em couro legítimo seja mais economicamente viável. Porque, por mais que no começo você pague um pouco a mais nele, o tempo de duração desse calçado vai ser muito maior e ele vai continuar novinho, lindo, justamente por ser um material natural. Agora, é importante dizer que o calçado em couro precisa também ser bem cuidado. Um dos benefícios que mais se destaca no couro é a sua durabilidade. Isso porque o couro legítimo é um material natural. Então, ele não se desfaz com o passar do tempo, diferente de alguns materiais sintéticos. A durabilidade dos calçados em couro bem cuidados é muito grande. E isso faz com que ele, até mesmo a longo prazo, seja mais economicamente viável. Porque, por mais que você pague um pouco mais caro neles no ato da compra, é um modelo, um calçado que você vai ter por muitos anos. Então, isso a longo prazo faz com que ele valha mais a pena. O conforto dos calçados em couro legítimo também é espetacular. Isso porque, também por ser um material natural, ele se adapta e se molda aos pés de cada cliente. Então, com o passar do tempo, o calçado em couro legítimo fica ainda mais gostoso de usar. Então, isso também aumenta muito o conforto dele. O couro legítimo também é respirável. Então, isso faz com que seu pé fique ainda mais sequinho e mais confortável ali dentro do calçado. O que aumenta ainda mais a sensação de bem-estar quando se usa um calçado em couro legítimo e também com a palmilha feita em couro legítimo. O estilo e a elegância também é um destaque. O couro, ele é conhecido por ser um material atemporal e muito estiloso. Então, esses modelos se adaptam a uma variedade enorme de estilos, desde os calçados mais sociais, até mais sociais e mais diferentes também. Então, você que tem um estilo único, os calçados em couro legítimo vão ficar perfeitos no seu guarda-roupa. E não pense que o calçado em couro é só preto ou marrom. Os calçados em couro legítimo, hoje em dia, vêm com uma variedade enorme de cores. Então, dá pra você brincar com vários looks, desde os mais monocromáticos e colocar um sapato mais colorido, também com looks mais coloridos e deixar o sapato mais neutro. Então, o sapato em couro legítimo é sinônimo de elegância e de estilo atemporal. E é claro que a sustentabilidade também se aplica a esse tipo de calçados. Isso porque, como nós já falamos na questão da durabilidade, um calçado em couro continua bonito por mais tempo, ele continua novo por mais tempo. Então, demora mais você precisar trocar o seu calçado. E isso gera menos resíduos na produção do calçado. E também os curtumes de hoje em dia têm processos mais ecológicos no processamento daquele couro. Então, os calçados em couro legítimo também são calçados sustentáveis. Um calçado em couro legítimo também é mais fácil de limpar. Porque você vai simplesmente precisar de um pano levemente umedecido para fazer a limpeza e higienização dos seus calçados. E é importante ressaltar que esses modelos devem ser secados à sombra quando têm contato com a água. Um outro ponto muito interessante dos calçados em couro é o seu valor residual. Mas o que isso significa? Significa que o seu calçado em couro perde menos o valor com o passar do tempo. E isso é muito bom caso no futuro você queira vender o seu calçado. Então, o valor que você vai receber por ele não vai ser tão menor do que o valor que você pagou. E isso é maravilhoso. Viu só como é prático e vantajoso ter um calçado em couro? Além deles serem lindos, de serem estilosos, eles são confortáveis, fáceis de limpar e até mesmo você pode vender ele no futuro se você tiver bastante cuidado com o seu calçado. Eu tenho certeza que você não vai mais abrir mão de calçados em couro no seu guarda-roupa. E quando o assunto é sapato em couro, nós da MZQ temos uma variedade enorme de sandálias, botas, cuturnos e sapatos que eu tenho certeza que você vai adorar. Então não perca tempo, entre já no nosso site e confira os nossos modelos. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho